Pra comemorar lá vem Juracy, empina a moto, Juracy Black. Hoje não, hoje não, hoje não, hoje sim, hoje sim, é inacreditável, olha, é inacreditável. Atenção ao site, logo logo informações da próxima etapa, fotos dessa etapa, bastidores, tudo pra você no superbike.com.br. Vem Juracy, diferença 4.9. É só trazer com jeito, é só administrar pra vir pra vitória. Juracy Black, curva pra esquerda. Juracy Black, já contornou a curva. Vem nas sequências de curva, direita e esquerda. Já faz aproximação, já vem pro S, primeira perna pra esquerda, segunda perna pra direita, vem pra contornar pela última, vem Juracy Black. Uma curva pra vitória. Uma curva separando Juracy Black da vitória. Já vem na tranquilidade, já vem administrando, já vai entrar pela reta pra fazer festa. Pra comemorar lá vem Juracy, empina a moto. Hoje não, hoje não, hoje não, hoje não, hoje sim, hoje sim. É inacreditável, olha, é inacreditável. Acabou, 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 cobiou, dançou. Ser vacilou, eu tô falando grego, não tô. Acabou, 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 o biô dançou. Ser vacilou, vai colher tudo que plantou. Sume do meu lado, eu não quero perder